E nos tem ali, sua amada, ali, como te chamo, Yamado? Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Yamado, hoje eu sou um foto de um bom vovô da circulação da internet, que é para a Pôr Vita. Uhum. Como te chamo mesmo? É deus, mano. Minha escola é deus, mas eu gostei de servir até. Servi. Servi. E como é que... Eu conto alguém que a Pôr Vita com a carreira da dona? Grande a Pôr Vita. Dez de semana. Minha cria, minha dona. Dez de menino. Minha velha dá-me de banana e dá-lhe chamo de Nherona. Dez de lã cria, com Nherona. Começa da cria. Nherona sempre dá aquele apoio da escola, até. Sempre você tem uma linha alta da escola, ou não? Tu orientou? Ah, tá. Pode dar vovô ter se orientado a neto daqui a pouco. Ah, né? Dá aquele apoio sempre. Nunca falo da nada. Não queria muito junto ali na casa. E depois minha prima começa a morar conosco. Não queria tudo junto, assim. Que era bizarro, sempre. Por isso que ela foi uma grande coisa pra mim, tá? Minha foto, como é que não ia o choro? O choro, como é que você te limpava? O choro, o choro. O choro, o choro mesmo. É um sonho mais pra morrer. É uma coisa que eu tô com a mão, tá? Porque minha velha gostava. Não tive que ir com Nherona pra pôr de choro. Minha velha... É tempo que ele criava com a irmã. Sempre que ela... Ou minha velha, ou minha erona, que sempre criava com a minha filha, tá? É um sonho mais pra mim. É um sonho mais pra mim. É um sonho mais pra mim. Por isso que eu não ia o choro. Não pensei muito. Não me engano, não me engano. É um sonho mais pra mim. Não me conheço. Mas eu conheço uma erona. Ela é um sonho mais pra mim. Já? Já. Já? Já. Mestre? Mestre Botoc. Não, não. Não, não. Essa é uma aparência. Está para se ver. É para se ver. Nós temos uma merda. Não sei, mas eu não. Eu não sei. Não sei. Boa, vai? Vai. E aí, a minha casa. A minha grande, ele está vivo. Está vivo. Quanto é a lei? 89. 89. Quanto é o choro que eu peguei em barba por fita? a Europa, que foi uma linha para o que a Europa foi uma linha da França, que foi a coisa. E o outro, o que está ali, a minha mãe que crê, é que ela tem a casa, se ela se voa. Então, ganhou-se a mãe com a mãe, porque a minha mãe não pode mais. Não aguenta 10 anos, se vai morrer com a mãe. Certo de um gato! Então, a senhora não vai ficar com o meu filho. Agora, me disse na casa da minha filha. De ti, por que você não vai ficar com o seu filho? E agora, eu já estou com a senhora. E agora, eu já estou com a senhora, porque agora eu já estou com a senhora, então, a senhora, a senhora, não vou ficar com a senhora. Mas, eu quero tudo a gente. Para você, eu juro. Nesse, vamos fazer. É bom, ele não vai comigo, como é que eu vou fazer? Secava no vasinho, era para a fita. Secava no vasinho, era para a fita. Secava no vasinho, era para a fita. Manco, quem tem coisa quebrada. Tornou velho. Secava para a fita. É para cada panela que aconteceu. Apesar de você estar em uma universidade, onde você descobre a fita? Si eu fico em uma universidade, assim. Vocês estavam quando crianças, vamos lá,�도te industrial. Porque isso deu muita qualidade. Ainda o se nosso porada. Se o nesta minha universidade agora, على o deserto稼udo ser igual Game 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 fita, No lugar não temнуться à fita, Canara Cimiro Canara Cimiro Ali agora, o mundo foi chamada para o Agato, mas era quem morava ali Era o filho de Nucaroudi que morava ali Minha pai é o filho de Nucaroudi Sim, minha pai Minha pai é o filho de Tima Tima é a filha de Nucaroudi Com Maria Pereira de Rosário, se quem diz ele por onde ele entrava ali Não, a filha está no mundo 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 Agora, conforme não merece no mundo Não, não tem bom memória Não tem bom memória Não tem bom memória Está no amor de Deus Aí há qualquer segredo para a minha pai Tentando, dirá-te Só comer batata com os etéle O pia é com a Iti, homem O pia é com a Iti 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 Só pia é com a Iti Só pia é com a Iti Tem 7 anos Vem com os filhos Vem com o na frente Vem com o na peito Quem vem com a Iti Vem com a Iti O pia é com a Iti Vem com a Iti O pia é com a Iti O pia é com a Iti Em com o pia Ante tem que notar O pia é com a Iti O pia é com a Iti E o pia é com a Iti É assim, Deus paga mais do que o menino, o que é filho, o que é filho, e ele vai te gastar. O que você sabe de mim? Já vou? Já vou? Pô, Antônia, mano, então depois ele está para a universidade, pô... Já, eu entro para a universidade, né? Já, vamos lá. Estou bem mais alto agora. É... 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 Si, se fosse era da universidade... Aí você teve uma universidade, na minha cara torna pro nour Teufra. Olha, se o senhor não se senta mais tudo. Diga aí, e ninguém está mesmo ! Naida, a base. O que você está no meu tempo? O que é que está no meu tempo? O que é que está no meu tempo? O que está no meu tempo? O que é que eu estou dizendo? Ele está no meu tempo! Você não vai fazer a mesma coisa! Cante isso? Não vai! O que ele cai? Vamos! 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 Vamos mandar! Um cachorro? Que ele? Eu sei mais lindo, meu filho. Ele não vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Vamos! 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 Cadê a senhora? Está bom. Está lá em grosso. Não, vai entrar lá. A cora é da dívida. A dívida. O que? Eu não estou todo bem. Eu estou tratando a dívida para o nome. Não, não, não. Não, não, não. Boa elite. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Isso é triste. É a roca. Não, não é o que? É a roca. Está roca. Não, não, não. É só cantar. É só cantar. É só cantar ou não. É só cantar. É grande. E... E vamos lá para não entrar lá? Não, nós estamos no piscina. Nós não temos de ir lá. Eu vou botar o mar, Giorgia, e é a cola que vem, cola que tem no fama e... ...de nada, não tem água, saca-có. Tem uma piscina, tem uma piscina? Tem uma piscina ali, olha o que tem que fazer. Você está indo, mano? Você está indo? Não está indo. Não está indo. Você está indo. Aham? Não tem um amor assim. Aham. Você já está aqui. Eu vou botar aqui... Aham, vou botar aqui. Apesar muito. Não é nada. Você não tem uma gulhinha? Não, não tem nada. Eu vi um homem que está ali. Fai tomate com fêmea. Fai tomate com fêmea. Fiquei a morada. 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 Não. Fiquei a morada. Fiquei a morada. Olha só, gente! Eu vim! Estão deixando a data para ficar cá. Meu filho é ao piscar fora! widen a teoria. Mora Lázaro. Vem logo pare. people seão pe Really. Eterná te vaya. Em outras três anos, eu vim tudo. Então não vem com o ai. Amizade... Amizade é mais alto que tu. Não vim. Eu vim, eu não falava do tempo, eu me falava com o outro, mas se está animando de brincadeira. Eu vou dizer que eu não vou, vamos você e eu vou. Arica e eu faço? Vamos, você fica fechado, was que não vai bem estar com os cirúlhos de fico.